Vamos ouvir a leitura da Palavra do Nosso Deus. Vamos começar por Atos, capítulo 8, verso 36 até ao verso 38. Indo eles caminhando... E estamos a falar aqui de Filipe e do Eunuco, o etíope. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, Eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o Eunuco, e o batizou. Agora no capítulo 9, capítulo seguinte, versos 17 e 18. E agora estamos a falar do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo. E Ananias foi, entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. E agora no capítulo 10, atos 10, versos 47 e 48. Estamos a falar de Cornélio, oficial romano. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Eu quero pregar-vos uma mensagem que se chama Mudanças Líquidas. Mudanças Líquidas. Não há na nossa fé cristã uma festa maior do que a festa do batismo. E quando nós acabamos de ouvir estas quatro profissões de fé, uma das coisas que podemos concluir, porque todos os testemunhos destes quatro irmãos referem isto, é que não é possível conhecer Jesus e ficar na mesma. Amém? Não é possível tu conheceres Jesus e continuares a mesma pessoa que eras. Então, por causa disso, nós temos hoje o privilégio, ao ouvirmos estes quatro testemunhos, de celebrar a transformação que Jesus faz na vida de cada pessoa. E tendo nós esse privilégio, num culto tão especial como este, ao vermos e ouvirmos a mensagem de transformação, de salvação que tem acontecido na vida destes queridos irmãos, eu diria que provavelmente Jesus ainda tem um plano de mudança para ti, também. Mesmo que já te tenhas encontrado com Ele há muito tempo, mesmo que tenhas experiência na tua vida cristã. É improvável tu ouvires alguém a falar acerca das mudanças que Jesus tem feito na sua vida, sem que isso suscite em ti novas mudanças no teu caminho com Jesus. Esta é a mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã, mas precisamos da ajuda do Espírito Santo para o fazer. Vamos orar ainda. Querido Deus, obrigado, uma vez mais, por esta Assembleia, por esta reunião de crentes, porque nós não estamos aqui baseados nas coisas que temos em comum. Senhor, há pessoas com quem temos em comum aqui nesta sala, mas há pessoas com quem não temos assim tanto em comum. Aquilo que nos chama a estar juntos nesta manhã, querido Deus, és tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nós acabámos de ouvir cada um destes que deu o seu testemunho e eles falam de uma coisa que para todos aqueles que já colocaram a fé em Jesus, nós sabemos o que isso é. A certeza da salvação. A certeza de que não é possível ficarmos os mesmos quando Jesus vem ao nosso encontro. Senhor, ajuda-me a pregar esta mensagem para que outras mudanças possam continuar a acontecer na vida de todos os que aqui estão. Senhor, quebrem-nos a nossa resistência, quebrem-nos a nossa fuga, quebrem-nos a nossa paixão pelas trevas, como ouvimos o evangelista João dizer na sua palavra. Ó Senhor, e cria em nós um momento de luz do Evangelho para cada um. É isso que nós pedimos e oramos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá voltar ao texto, queridos irmãos. Atos dos Apóstolos. Temos aqui três textos. Capítulo 8, 9 e 10. Este é um domingo também especial. Não quero deixar de fazer uma referência a isso, porque é-nos dada a oportunidade de participar como cidadãos votando. Nós acreditamos que há uma separação entre Igreja e Estado. Não me compete a mim, nem a qualquer líder evangélico, orientar o vosso voto, mas compete-me celebrar o facto de podermos ter este privilégio do voto. E, nesse sentido, encorajar todos a poderem exercer o privilégio de poderem votar nesta manhã, ou durante o dia, e de pedirmos a Deus que oriente os resultados das eleições. Nós sabemos que é sempre Deus que manda em tudo, mesmo quando nos parece que as coisas estão muito desgovernadas. Sabemos que Deus faz a sua vontade acontecer, e por isso não se esqueçam de continuar a orar, porque a tentação para alguns de vocês será para mim, é chegar hoje, depois do culto, e estou a pensar no culto de Algés, porque alguns de vocês vão chegar a casa mais rápido, e depois começa a chegar aquela hora da tarde, ligam a televisão, e é como se fosse um filme que tivessem para ver, e estão lá entretidos a ver as eleições. Mas não se esqueçam que é também uma questão espiritual que está em causa, por isso vamos agradecer pelo privilégio da nossa democracia e orar pelas pessoas que vão ser eleitas. Vamos voltar aí à palavra. Atos 8, 9 e 10. Há quatro anos, curiosamente, estava a fazer as contas com o Filipe esta manhã, e há quatro anos, no dia 15 de março, no dia 15 de março de 2020, foi um dia especial. Sabem porquê que foi especial, no dia 15 de março de 2020, aqui em Portugal? 15 de março de 2020. Foi o primeiro domingo de pandemia, pelo menos em Portugal foi o primeiro domingo de pandemia, e que na altura não nos pudemos reunir, e que estava aqui uma pequena equipa a fazer o culto, de facto, mas a registar o culto para enviar através da internet para vocês. E, curiosamente, um dos textos onde estávamos há quatro anos é um dos textos que eu quero usar esta manhã, e para isso preciso dar um contexto rápido, para não levarmos muito tempo, mas preciso dar um contexto rápido. O livro dos Atos dos Apóstolos é um livro que conta o início da história da Igreja. Há quem goste de chamar os Atos do Espírito Santo, ou os Atos da Igreja. Volta só aí ao primeiro capítulo, e nós ainda há uns tempos passámos por lá, só para tu teres ideia do livro, ok? A partir de Atos 1. Folhei aí o livro para perceberes as várias aventuras que acontecem neste livro. Em Atos 1, tu estás no contexto do regresso de Jesus até ao Pai. Em Atos 2, tens a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e começas a ter uma série de acontecimentos em Jerusalém, que durante um tempo mantêm a ação em Jerusalém, mas brevemente, porque Jesus tinha dito que nós devemos falar dele em todos os lugares além de Jerusalém, em ação, vai além de Jerusalém. Quando tu chegas ao capítulo 8, 9 e 10, onde nós estamos hoje, tu já estás a ver isso acontecer. É irreprimível a ação do Espírito Santo. Nós acreditamos que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Portanto, quando Jesus ascenda ao Pai, a Igreja recebe o Espírito Santo. E o que tu vês é que, a partir do momento em que Deus toma conta da sua própria Igreja, Atos 2, não é possível conter a ação de Deus. Ela vai além das fronteiras que nós próprios julgávamos. Até os melhores crentes se sentem surpreendidos com o alcance do poder do Espírito Santo, no livro dos Atos dos Apóstolos. E aqui quero chamar a tua atenção, novamente volta aí, capítulo 8, 9 e 10, porque temos aqui três histórias de batismos, três histórias de conversões. A primeira, como vês no capítulo 8, a partir do verso 26, Filipe prega o Evangelho ao eunuco, etíope, seria um homem do governo, um homem letrado, erudito, que lia a Bíblia do Velho Testamento. E tu vês acontecer a conversão dele, leste os versos, há pouco quando os li, os versos que inspiram, por exemplo, uma das fórmulas batismais que nós usamos aqui na Igreja da Lapa. Se Deus assim permitir, na Páscoa, nós vamos estar a batizar estes quatro irmãos e uma das perguntas que geralmente fazemos é, crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E a pessoa deve responder, não é? Se chegou até ali à água, agora deve responder sim, não é? Porque ninguém empurrou, ninguém obrigou, ela quis ir lá. E então, essa fórmula batismal, tu a encontras aqui, no texto bíblico que já lemos. Ora, esta conversão do eunuco é surpreendente. A conversão do oficial romano Cornélio, no capítulo 10, também é surpreendente. E sejamos sinceros, a conversão do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9, é também surpreendente, porque sabemos que Paulo era perseguidor e de perseguidor passou a perseguido. Mas é verdade que nestas três conversões, que são surpreendentes, de certo modo, aquela que mais surpreende é a conversão de quem? Do oficial romano de Cornélio, no capítulo 10. Porquê? Porque Pedro, enquanto apóstolo, o discípulo apóstolo, figura fundamental da história da Igreja, ao estar envolvido, e volta lá, ao capítulo 10, portanto, olha aí para o capítulo 10, porque eu agora estou apenas a aludir, lemos alguns versos do capítulo 10, mas estou apenas a aludir, o que tu sabes é que tens aí a história da conversão de Cornélio, depois da sua casa, à custa da visão que é usada e que envolve Pedro, envolve Cornélio ir ao encontro de Pedro, que tem esta visão. E que se apercebe, nos últimos versos que nós lemos, que até os gentios, os não-judeus, neste caso um romano ainda por cima, estão a ser chamados para fazer parte da Igreja. e isso significa que Pedro, mais tarde, vai ter de justificar aos apóstolos que estão em Jerusalém, que aquilo é parte do plano de Deus, porque era muito surpreendente que um cidadão romano, um gentil, pudesse estar a ser chamado para o mesmo Evangelho. Estou a simplificar muito, mas em grande parte, apesar de eles terem ouvido Jesus, em Mateus 28, dizer-lhes que eles tinham de pregar o Evangelho, não só em Jerusalém, como em Samaria, até aos confins da Terra, é uma surpresa que essa salvação comece a chegar a gentios, como é, neste caso, o oficial romano Cornélio. Então, o que é que isto significa? Por causa de tudo isto, Pedro, enquanto apóstolo, tem de justificar a conversão de um não-judeu, Cornélio, aos apóstolos judeus, de um modo que, até agora, as outras conversões não tinham sido tão complicadas de explicar. Repara, mesmo a conversão do apóstolo Paulo, e houve pessoas que ficaram com medo que fosse uma conversão falsa, que não fosse uma conversão sincera, porquê? Porque o apóstolo Paulo tinha sangue nas mãos, no sentido em que ele tinha sangue dos crentes que ele próprio perseguia, e, portanto, não era fácil acreditar na conversão do apóstolo Paulo. De outra maneira, também poderia ser exigente acreditar na conversão do eunuco etíope, mas é a conversão de Cornélio que realmente coloca em causa as fronteiras da aceitação dos cristãos em Jerusalém. E, sabes, é interessante, não dá agora para estar a falar tudo, porque este livro é muito vasto, nós dedicámos seis meses a estudá-lo, portanto, se tu queres ouvir uma série de mensagens no livro dos Atos dos Apóstolos, desafio-te a poderes fazê-lo nas nossas redes sociais, no YouTube, porque em 2020 fizemos isso. Mas uma das coisas interessantes é que, por exemplo, Pedro já tinha posto um coxo a andar. Já puseste algum coxo a andar? Eu nunca pus nenhum coxo a andar. É uma coisa, no mínimo, surpreendente. Em Atos 3. Curiosamente, em Atos 9, ele já tinha colocado uma morte a viver. Já uma vez colocaste uma morte a viver? Portanto, são tudo coisas extraordinárias. Pedro já tinha colocado um coxo a andar, já tinha colocado uma morte a viver, mas seria ele, como representante de toda a Igreja, capaz de aceitar a ideia de que Cornélio pertencia à fé cristã, de que o gentil podia ser parte? É daí que vem a força da imagem que ele, a força da visão que ele recebe de Deus. Eu agora não vou entrar em detalhe, tenho de economizar o meu tempo, mas lembras-te? O Filipe vinha a lembrar a frase. Qual é a frase que ele ouve? Filipe, qual foi a frase que tu lembraste? Foi ontem ou hoje, já não me recordo. Que ele ouve, quando ele diz eu não vou comer nada impuro. Mata e come. Uma boa frase esta, mata e come. Cuidado como aplicas, ok? Cuidado com a exigência que fazes esse texto, mas é mata e come, porque quando Pedro tem a visão enviada por Deus, ele não consegue conceber a ideia de que as coisas impuras na sua visão podiam ser comidas por ele que era judeu. E essa imagem acompanha a coisa extraordinária que é este gentil estar-se a tornar cristão. Portanto, repara nisto. Pedro até coloca costos a andar. Pedro até ressuscita mortos. Mas aceitar um gentil na fé cristã é muito mais difícil para ele. E muito mais difícil para os de Jerusalém. o que é que isto significa? Os milagres na carne eram aceitos pela Igreja. Jerusalém estava a aceitá-los. Mas o que dizer acerca deste milagre no coração de termos de aceitar gente realmente estranha? Encontras essa frase aí. de certo modo é muito mais fácil para ti aceitares mudanças físicas. Repara, se tu tiveres experiências fantásticas de Deus cuidar da tua saúde de um modo que até possas considerar miraculoso agradece a Deus por isso. Isso é fantástico. Essas mudanças são muito mais fáceis de aceitar do que as mudanças no coração. Os milagres no corpo são muito mais fáceis de aceitar. Há uma longa fila de pessoas à espera que Deus lhes possa dar milagres no corpo. Mesmo pessoas que não o queiram seguir depois de receberem o seu milagre. Tu sabes. Esta Igreja e outras podem se encher de pessoas que querem bênçãos que querem milagres. Assim que tiverem a bênção que procuraram podem-se ir embora. Porquê? Porque é muito mais fácil aceitar o milagre no corpo do que aceitar o milagre no coração. E no fundo também era isto que estava em causa com Pedro. Ele já tinha visto participado em milagres no corpo das pessoas mas agora o milagre que era necessário era ele aceitar no seu coração que os gentios pudessem fazer parte do povo de Deus. Muitas vezes por trás da nossa resistência a aceitarmos pessoas que nos parecem que não têm nada a ver com a nossa fé acaba por existir um cinismo. muitas vezes nós somos inconscientemente resistentes à diferença nos outros porque acabamos por acarinhar algum cinismo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós tendemos a ser cínicos e não reconhecemos que Deus pode mudar a vida dos outros. Porquê? Porque isso tira de nós próprios o controle da nossa vida e levanta uma possibilidade que é termos de ser nós também a mudar. Eu não me quero meter numa grande teoria sociológica mas também não consigo não mencionar. Eu creio estou a generalizar pensando na cultura portuguesa quando digo isto. Eu creio que um medo que o nosso povo português tem em relação à mudança tem a ver ainda que inconscientemente com isto. Porquê é que nós somos tão resistentes à mudança? porque se tu aceitares que alguma coisa pode mudar no fundo o que estará em causa é tu próprio teres de mudar. Porquê é que somos tão resistentes a mudar? Porque se nós abrirmos a possibilidade de aceitar que alguém muda provavelmente nós próprios também temos de ser mudados. E diz-te isto a alguém que não gosta de surpresas. Não penses que te fala aqui um profeta qualquer da mudança. Eu sou geralmente bastante resistente a mudanças. Mudar para quê? Mudar para quê? Essas coisas não é que estejam bem mas para piorar mais vale manter. E há muitos de nós que são assim como eu sou. Uma certa resistência à mudança. Mas uma das coisas que eu quero que tu compreendas quando lês aqui a luta dentro do próprio Pedro que depois mais tarde vai ser a luta dentro de Jerusalém é compreenderes muita da nossa aceitação da mudança nos outros é o receio que nós tínhamos de mudar também. E vou-te dar um exemplo como é que o cinismo houve estes quatro testemunhos. Eu vou-te dizer como é que o cinismo houve estes quatro testemunhos. São jovens. Dois deles cresceram numa igreja evangélica. Portanto, coitados, estão a ser, estão a levar com esta lavagem desde que nasceram coitados. Eles dizem que também acreditam. Depois, é verdade seja dita, nós hoje temos aqui uma celebração especial porque nem o Gonçalo nem o Gonçalo nem a Sofia cresceram na igreja. Mas até para testemunhos como os deles a gente arranja modos cínicos de não acreditar na mudança deles. São jovens, estão agora a dizer, tiveram aqui umas emoções especiais, mas isto daqui uns anos passa-lhes. Isto daqui uns anos passa-lhes. Eu só estou a tentar exemplificar como nós temos maneiras automáticas de sermos cínicos diante da mudança dos outros para nós próprios resistirmos às mudanças que podem vir para nós. Porque quando tu aceitas que a pessoa ao teu lado pode mudar, provavelmente tu não vais ficar na mesma também. Por isso mesmo, é que da mesma maneira que nestes três textos vemos pessoas improváveis a serem mudadas, o Eunuco, o Etíope, o perseguidor Paulo e o centurião romano Cornélio, os cristãos em Jerusalém precisam de aceitá-los como cristãos genuínos também. E para isso, mudanças nos de Jerusalém são necessárias também. Deus quer-nos transformáveis para que reconheçamos as transformações nos outros e as transformações nos outros mantêm-nos transformáveis também. Nesse sentido, é um ciclo virtuoso. Encontra-nos aí esta frase. Sabes porquê que é bom quando nós ouvimos estes testemunhos de fé? Porque se tu aceitares que de facto nenhum destes quatro jovens está a mentir e que está a dizer a verdade, se tu aceitares que de facto há uma mudança na vida deles, vai ser mais difícil tu ficares na mesma. Ao passo que se tu achares que isto é sempre uma questão de interpretação psicológica ou sociológica da realidade, em que, coitados, há sempre uma razão para explicar que eles digam aquilo que dizem e não ser sincero o testemunho deles, então tu aí vais sempre poder resistir o mesmo. Por isso é que o segredo para não mudar é não acreditar. Se tu não acreditares, tu não mudas. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que é apenas um reflexo da educação. Ah, eu acho que é apenas o reflexo de um momento. E, portanto, tu vais dando as tuas teorias acerca da realidade e ficando na mesma porque não acreditas em nada. Quando tu acreditas na mudança, a mudança vai-te mudar a ti também. Por isso mesmo é que é um ciclo virtuoso. Quanto mais tu ouvires transformações na vida dos outros e aceitares isso, mais facilmente tu vais mudar também. Quando nós não ouvimos testemunhos de mudança em Jesus, vamos ganhando a nossa resistência a ele. Mesmo que sejamos crentes neles. Mesmo que sejamos crentes em Jesus. Tudo isto leva-nos a encontrar neste texto bíblico uma sugestão interessante. É uma sugestão, é uma força de expressão que eu vou usar. De certo modo, parece que a mudança em Pedro pela conversão de Cornélio é maior do que a própria mudança de Cornélio. É óbvio que não é. Porque Cornélio não tinha Jesus e passou a ter Jesus. Nesse sentido, é uma mudança substancial. Mas o texto, quando tu lês o texto e vês tudo aquilo que acontece, porque repara, olha lá novamente para o capítulo 10. É muito longo. Esta conversão ocupa muito mais espaço do que, por exemplo, a conversão do Etíope. E se tu reparares, mesmo em relação à conversão do apóstolo Paulo, por exemplo, a conversão do apóstolo Paulo tem 43 versos. A conversão de Cornélio tem 48. Ok? Obviamente isto é apenas uma maneira de comparar. Quando tu pensas na conversão do Etíope, talvez te tivesses curiosidade para saber mais. Quando tu pensas na conversão do apóstolo Paulo, talvez te tivesses curiosidade para saber mais. Quando ouves a de Cornélio, talvez nem fosse aquela que te interessasse assim tanto. É por isso que o texto sugere, de certa maneira, que a mudança de Cornélio é grande, mas parece que a mudança em Pedro ainda é maior. Porque ao passo que tu não vês nada a acontecer diferente com Filipe na conversão do Etíope, ao passo que tu não vês nada assim tão substancialmente diferente a acontecer com Ananias por causa da conversão de Paulo, tu vês algo a acontecer substancialmente diferente em Pedro por causa de Cornélio. Quando assistimos a grandes transformações nos outros, por vez a nossa transformação será a maior de todas. Quando o Evangelho se estende muito além de Jerusalém, não deixa de ser nos de Jerusalém que talvez maior mudança seja necessária. quando o Cristo chega à Cesareia onde Filipe e Paulo já tinham chegado, Cesareia tem de chegar aos cristãos também. Quando se vai além de Jerusalém, Jerusalém tem de ir além também. Encontras essa frase aí. E eu quero aplicá-la rapidamente também à nossa vida. Porque de facto Jesus tinha dito vocês têm de ser minhas testemunhas onde? Jerusalém, Samaria, com filhos da Terra. Portanto, está a valer tudo. Quando ele diz com filhos da Terra está a valer tudo. até Portugal. Que era literalmente os filhos da Terra conhecido na altura. Porque era o fundo do mundo. Pensem no Império Romano. Portugal era o fim de terra. E também digo-lhes para encorajar os irmãos que vêm de outro país. Portugal é o fim do mundo. A Bíblia já fala nisso. Se vieste parar a Portugal agora aguenta. Vieses parar ao fim do mundo. O que aqui está em causa é que a partir do momento em que Jerusalém tem de ir aos filhos do mundo Jerusalém não vai poder ficar a mesma Jerusalém. Quando a gente ouve isto na teoria eu imagino os apóstolos ouvirem. Agora a imaginação é a especulação. O texto não nos diz isto. Mas imaginem. Os apóstolos estão lá a ouvir Jesus. Epa, interessante. Então quer dizer que já não vai poder ficar aqui. Reparem. O primeiro momento até é confortável além de Jerusalém. Depois vem a perseguição. Os cristãos acabam por se espalhar. Não necessariamente porque planearam viagens missionárias mas porque a perseguição começa. Mas eles começam a estender e a falar preferencialmente como vocês sabem a falar preferencialmente para os judeus. Até porque mesmo o apóstolo Paulo quando começa a sua missão ia primeiro à sinagoga e depois falava aos gentios. Mas reparem. A coisa interessante é que de facto Jerusalém tinha ouvido e quando agora estou a falar de Jerusalém estou a falar dos cristãos em Jerusalém eles tinham ouvido Jesus a dizer que a fé tinha de chegar ao fim do mundo. mas à medida que a fé vai chegando ao fim do mundo eles têm mesmo de mudar para aceitar uma coisa que já tinham ouvido. É isso que tu vais encontrar aqui quando o apóstolo Pedro tem de explicar isto aos cristãos em Jerusalém. Agora, como é que eu acho que nós podemos e devemos aplicar isto por exemplo em 2024 em Portugal? Também significa uma coisa tu não podes restringir a fé à tua experiência cultural dela no teu país. para os portugueses muitas vezes nós como portugueses achamos que o mundo é do tamanho do nosso país e quando conhecemos uma experiência diferente da nossa noutro lugar qualquer temos muita dificuldade em aceitar. Isto aplica-se a Portugal ou a qualquer país por exemplo tendo em conta que hoje temos uma comunidade brasileira tão grande também se aplica à pessoa que vem do Brasil imagina a pessoa que vem do Brasil conhece a experiência do Brasil e toma a sua experiência como o tamanho do mundo inteiro. Todos nós somos desafiados quer tenhamos nascido em Portugal Brasil Angola Estados Unidos seja de país que nós tenhamos vindo todos nós somos desafiados a compreender que quem manda no crescimento do Evangelho não somos nós não são as nossas referências teológicas mas é o próprio Espírito Santo e eu quero exemplificar isto no exemplo de Pedro Pedro e agora avança aí um pouco Atos 11 17 Atos 11 17 olha aí qual é o subtítulo que tu tens ainda no início do capítulo 11 qual é o subtítulo que tens no início do capítulo 11 a defesa de Pedro quem é que tem outro subtítulo Pedro explica-se perante a igreja por exemplo na minha diz Pedro justifica-se diante da igreja já viste que engraçado Pedro tem de se justificar perante a igreja não é por alguma coisa que aconteceu de errado é por alguma coisa que aconteceu de certo e às vezes a nossa vida é assim nós às vezes temos de nos justificar diante da igreja não é porque algo que errado está a acontecer mas algo que certo está a acontecer porque é difícil aceitarmos isso então quando tu chegas ao verso 17 olha o que ele diz aí portanto se Deus lhes concedeu ele está a falar para a igreja em Jerusalém se Deus lhes concedeu o mesmo dom que concedera também a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo quem era eu para que me pudesse opor a Deus basicamente e depois podes encontrar este argumento desenvolvido no texto que não estamos a ler agora mas basicamente o que Pedro está a dizer é que Pedro não quer estar na defensiva o que Pedro está a dizer é que Deus não começou a fazer agora uma coisa diferente com os gentios o argumento de Pedro é diferente é que Deus não terminou uma coisa para começar uma coisa nova o argumento de Pedro é que Deus está a continuar aquilo que tinha começado em Atos 2 portanto é um argumento de continuidade quem sou eu para me opor porque eles estão a receber o mesmo Evangelho é o mesmo Cristo que está a ser aceito portanto o argumento de Pedro é que é o Espírito Santo que guia e é o Espírito Santo que começou em Atos 2 a derramar-se que está a continuar a derramar-se nos gentios Pedro relata o Espírito a chegar aos gentios para continuar na chegada do Espírito aos discípulos no Pentecostes em Jerusalém encontras aí a frase o argumento assim resumidamente é este Igreja não está a acontecer nada de errado Pedro vai lá a Jerusalém o pessoal está preocupado como assim então até até os romanos podem ser cristãos como assim até os gentios podem ser cristãos e Pedro está a dizer olha pessoal não está a acontecer nada de errado o que está a acontecer é a continuação do que nós experimentámos em Jerusalém portanto o Espírito Santo está a fazer a sua obra e porquê que é importante notar isto porque a história de Atos 2 chama a história de Atos 10 uma história chama a outra o que há a fazer é como se Pedro estivesse a dizer olha o nosso lugar é não atrapalhar o Espírito Santo aquilo que o Espírito Santo começou em Jerusalém está a ir agora às terras de César os gentios que recebem o Espírito estão puros porque esse é o mesmo Espírito que purifica Israel através do Messias é o Espírito quem define as fronteiras do povo de Deus e não mais a interpretação tradicional da lei de Moisés por muito respeito e consideração que a Igreja naquele tempo tivesse com os rabis e com a interpretação tradicional da lei eles percebiam espera aí o que está a acontecer é a continuação de Atos 2 que curiosamente o apóstolo Pedro até já tinha pregado este Evangelho simplesmente ainda não o tinha reconhecido completamente na sua vida porque lembra-se o que é que o apóstolo Pedro fez lá em Atos 2 quando ele pregou o primeiro sermão da história da Igreja o que é que ele fez qual foi o texto que ele foi pregar ainda há pouco tempo falámos sobre isto qual foi o texto que o apóstolo Pedro pregou em Atos 2 ele foi pregar Joel para explicar que as coisas que estavam a acontecer eram a concretização do Velho Testamento o que a Igreja muitas vezes resistia a compreender é que o papel de Israel papel de Israel não era guardar a benção para si não era Jerusalém construir muros era Jerusalém ser uma luz para todas as nações pensem domingo passado nós tivemos o privilégio de ter o pastor Guilherme connosco qual é uma das coisas que tu sabes quando estás com o pastor Guilherme ou com qualquer pessoa agitada pelo facto do Evangelho não ter ficado em Jerusalém o que é que acontece com uma pessoa que celebra o facto do Evangelho não ter ficado em Jerusalém essa pessoa está sempre pronta para que o Evangelho continue a varrer o mundo inteiro esse foi um dos privilégios que tu certamente sentiste ao ouvir o pastor Guilherme tu percebes ninguém vai parar este homem ninguém vai parar porque ele sabe porque ele sabe que o facto do Evangelho sair de Jerusalém é para que continue pelo mundo inteiro e não que seja morado em Jerusalém por isso é que foi tão importante para nós ouvirmos o pastor Guilherme pregar e reconhecer que nós temos de manter o ímpeto do Espírito Santo em fazer o Evangelho ir além de Jerusalém a Samaria até aos confins da Terra quando Cristo chega a ti tu não ficas na mesma porque tu não podes ficar na mesma isto dá para colocar pela negativa se tu ficas na mesma talvez Cristo não tenha chegado até ti se diante da mudança dos gentios é necessária talvez uma maior mudança nos judeus o que é preciso Deus mudar em ti quando vês os outros serem mudados por ele encontras essa pergunta aí uma das coisas que eu hoje gostava de te perguntar para concluirmos o nosso serviço de culto é que tu quando ouves o testemunho de um Eduardo de uma Matilde de um Gonçalo de uma Sofia eles a falarem que na mudança mesmo tendo em conta que provavelmente podem ser mais jovens do que tu o que é que o Senhor quererá mudar em ti quando tu tens o privilégio de ouvir uma história de mudança na vida dos outros até que ponto não tens vivido muitas vezes mesmo que sem consciência para não reconheceres a mudança nos outros para conteres a mudança em ti próprio há pouco o Tiago o nosso diácono Tiago Ferreira na classe que nós damos juntos de novos membros e preparação para o batismo ele mencionou um pouco este exemplo deixa-me usar agora palavras teológicas e não quero tornar o discurso inacessível mas teologicamente falando como é que muitas vezes tu condicionas a justificação nos outros para travares a tua santificação deixa-me explicar tu já és crente ok eu já sou crente já me converti há muitos anos há décadas batizei-me no início dos anos 90 portanto já sou crente não estou a falar da justificação já estou justificado mas por exemplo aparece alguém como o Daniel que não era crente e que se converteu agora e o Daniel traz uma experiência de mudança se eu de certo modo resistir à mudança que o Daniel diz ter com Cristo eu vou conseguir ir travando aspectos da minha santificação compreendo? a pretexto de duvidar que ele seja mesmo crente a pretexto de duvidar que ele seja mesmo justificado eu vou travando a minha santificação reparem isto não nos leva a nós ouvirmos as palavras de um testemunho sem a Bíblia aberta por exemplo nós queremos numa preparação bíblica para o batismo ainda este domingo falávamos acerca disto por exemplo respeitamos quem faz diferente mas nós não batizamos a pessoa na nossa igreja sem fazer uma preparação prévia nós não batizamos alguém sem como amanhã os membros vão receber os testemunhos de fé termos duas semanas em que se alguém conhece alguma coisa acerca destes quatro irmãos que coloca em causa o seu testemunho tem de vir dizer aos pastores não é nós estamos a partir do princípio que eles não são mentirosos e uns bandidos nas horas livres mas se algum de vocês sabe que um deles é um bandido tem de vir dizer porquê? porque nós reconhecemos que pelos frutos os conheceremos portanto se a pessoa fala uma coisa e faz outra isso pode e deve ser uma razão para que por exemplo o batismo não acontecesse porque a pessoa podia estar apenas empurradamente a falar uma coisa que não fazia portanto tudo isto está em causa mas deixa-me dizer-te isto ao mesmo tempo existe a tentação contrária que é muitas vezes nós duvidamos que alguém possa ser justificado por Deus e sem mesmo que não o façamos com intenção através de eu duvidar da conversão deste meu deste meu amigo que diz que é crente o Daniel mas eu não tenho a certeza duvidando da justificação dele eu travo a minha santificação e deixa-me dizer na internet hoje há um mercado vasto de duvidar da justificação de muita gente para que se trave a santificação de todos os outros porque se eu tiver de aceitar de facto a mudança de alguém provavelmente há coisas que eu vou ter de mudar em mim também o ponto é este é por isso que tu chegas a este texto e te apercebes que o verdadeiro conflito que acontece aqui é dentro do coração de Pedro e ele depois tem de ir justificar tenho de terminar o sermão mas ainda hoje nós vínhamos depois a falar isto ou hoje ou ontem não sei Filipe quando foi mas reparem Pedro depois disto tudo o que é que vai acontecer agora é para aqueles que sabem mesmo da Bíblia o que é que no futuro vai acontecer com esta resistência de Pedro ainda força e igreja vocês que leem a Bíblia Pedro vai cair neste erro outra vez à frente porque diante da pressão dos judaizantes das pessoas que tinham dificuldade em aceitar que os gentios pudessem ser cristãos não tendo de seguir as leis de Moisés Pedro vai fraquejar e Paulo na sua carta aos Gálatas explica portanto reparem isto se Pedro o que é Pedro se Pedro o que é Pedro diríamos todos aceitaríamos todos ainda assim Pedro é melhor do que qualquer pessoa aqui concordam? concordam? eu concordo é claramente melhor do que eu mas se Pedro o que é Pedro teve dificuldade em aceitar esta mudança na vida dos outros e teve de ter o apóstolo Paulo a fazer finca pé em frente dele tu achas que não vais cair no mesmo erro também tu achas que também não vais resistir à conversão dos outros de certa maneira travando a tua própria santificação até que ponto é que tu tens medo que os outros se convertam mesmo de uma vez por todas para que não precises de tires convertendo todos os dias e agora convertem todos os dias no sentido da santificação nós sabemos que a conversão é de uma vez para sempre mas até que ponto é que tu muitas vezes resistes à mudança do outro para impedir-se que a tua continue quero terminar dizendo-te isto nesta manhã talvez uma definição para o cinismo seja esta eu não querer ver a transformação dos outros porque tenho medo da minha talvez um cínico seja isto há alguém que não quer ver a mudança de Deus na vida dos outros para impedir a mudança na sua própria vida quando nós somos cínicos nós trancamos o evangelho em Jerusalém dentro dos muros de Jerusalém graças a Deus que quem mandou no evangelho quem manda no evangelho quem mandará no evangelho não somos nós mas é Deus o Espírito Santo não permitiu que as barreiras dos homens prevalecessem se o Espírito Santo não fosse ele a mandar o evangelho não teria chegado a Portugal o evangelho não teria chegado a Espanha o evangelho não teria chegado ao Brasil o evangelho teria ficado ali como provavelmente uma espécie de preferência espiritual de Jerusalém o Cristo que transforma os de Jerusalém mantém essa transformação a funcionar em todos os outros hoje que nós temos o privilégio de ouvir mudanças líquidas e tu percebes o trocadilho com a ideia das mudanças líquidas mudanças líquidas no sentido mudanças que são líquidas que acontecem mesmo mas mudanças líquidas porque já estamos aqui a falar de candidatos ao batismo e já estamos a pensar em água hoje que temos o privilégio de ouvir mudanças líquidas candidatas ao batismo perguntamos a nós mesmos que outras mudanças queres tu fazer em mim Deus encontras essa última frase aí hoje tu tens o privilégio de ouvir estes testemunhos eventualmente até te emocionares com eles pergunto ao Senhor Senhor o que é que tu queres continuar a mudar na minha vida vamos responder com a única resposta que podemos dar ao nosso Deus que é a nossa adoração a Ele quero convidar a igreja a ficar de perto querido Deus obrigado pela paz que Jesus nos dá Senhor obrigado porque é uma paz verdadeira porque não nega as dúvidas as incertezas que nos cercam Senhor mas obrigado porque pela tua paz nós podemos avançar sabendo que mesmo no maior na maior tempestade Jesus está conosco Senhor obrigado obrigado porque o Evangelho não ficou cativo daquilo que os homens fazem dele obrigado porque a palavra de salvação de Jesus é guiada pelo teu Espírito Santo querido Deus isso alcança-nos independentemente do país em que nascemos independentemente das condições que nós passamos agora ou passado que tenhamos obrigado pelo futuro de salvação que Jesus tem para nós Senhor e eu oro por este povo não só neste dia que se quer de descanso em ti sendo o primeiro dia da semana ó Senhor mas também oro por este país onde nós estamos Senhor Senhor e oro pelo testemunho que nos pertence oferecer aos outros sendo essa a tua vontade Senhor nós pedimos que tu nos equipes com discernimento com coragem para que pensando nos dias de trabalho de estudo que se seguem ó Senhor este Evangelho não fica aqui preso esta casa de oração nem o Evangelho fique preso em nenhuma casa de oração em Lisboa nem em nenhum lugar do mundo Senhor mas que nós enquanto tuas testemunhas possamos levar este Evangelho e ver mudanças a acontecer tu conheces o nosso coração nós gostávamos de ver ainda mais mudanças a acontecer do que aquelas que temos visto e gostávamos de ver estas mudanças a serem a serem descidas às águas Senhor seca os irmãos que ouvimos nesta manhã também de um modo especial recebam por isso a benção do nosso Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós agora e para sempre Amém Amém Amém